Esta vida é o oeste pra vir Para minha derrota e fracassos Fui buscar minha felicidade Juventude me fez sonhador Nestes braços de quem eu pensava Realmente ser meu grande amor Com ciúmes foi um mercenário Nos levou a distante a patrão Destruindo pra sempre um cenário Deste nosso viver bom jogar Quantas vezes perdi minha calma Envolvido no mundo frustrado Os meus filhos sofrendo traumas Me perguntam quem foi o culpado Em silêncio meu rosto se esconde Nas muralhas da vida real Porque somos figuras culpadas Que levou este reino ao final E agora somente buínas Reduzidas na pó eu revelo Igualas olhando da esquina Os detalhes do nosso castelo Estrela no mundo a ficar Onde as olhas Onde as olhas Onde as olhas